Você sabia que se você comer pepino todos os dias, você pode ter um corpo muito mais saudável? Para quem não sabe, o pepino pode sim prevenir o câncer. O pepino contém grandes quantidades de antioxidantes e nutrientes, como as curcubicinas, que possuem propriedades anticancerígenas, entre outras, impedindo assim o crescimento de células cancerosas e pré-cancerosas também. Outra curiosidade sobre o pepino é que ele pode manter a sua saúde cardiovascular. A quantidade de fibras e antioxidantes presentes no pepino ajuda a melhorar a saúde cardiovascular, já que promove a diminuição das gorduras no seu organismo, principalmente os triglicerídeos e o colesterol ruim, também conhecido como LDL. Bom, outra coisa, você pode também ficar prevenido contra doenças como aterosclerose, infarto e até mesmo derrame cerebral. Agora, se você tem pressão alta, essa novidade pode ser bem interessante para você. Bom, se você tem pressão arterial alterada, saiba que o pepino contém boas quantidades de água, magnésio e potássio, o que ajuda a reduzir a pressão alta, já que promove a eliminação do excesso de sódio através da urina e aumenta o relaxamento das artérias, prevenindo, assim, a hipertensão arterial. Já compartilha essa informação para alguma pessoa que tem pressão alta que você conhece. Além de tudo isso, ainda ajuda a controlar diabetes. O pepino contém fibras e baixo índice glicêmico, de forma que é capaz de aumentar lentamente os níveis de açúcar no sangue. Além disso, a curcubita, que estimula a liberação do hormônio insulina, regulando, assim, o nível de glicose no organismo e ajudando a prevenir e controlar a diabetes, sendo excelente para quem possui a doença e até mesmo para quem deseja preveni-la. Bom, também tem a capacidade de ajudar a desintoxicar o seu organismo, devido à presença de potássio, água e antioxidantes, o pepino ajuda a promover a desintoxicação do corpo e a diminuir a retenção de líquidos, eliminando o excesso de sódio e as toxinas do corpo através da urina. Vai ainda melhorar aí sua prisão de ventre. Quem tem prisão de ventre? O pepino contém boas quantidades de fibras e água, como a gente já falou anteriormente, e dessa forma ajuda a suavizar e aumentar o tamanho das fezes, promovendo a sua eliminação pelo intestino e melhorando, assim, prisão de ventre. Sendo recomendado você ingerir todos os dias caso você tenha esse problema. Olha só quantas dicas incríveis! A melhor forma de comer é em saladas ou fazer o seu suco. Gostou das nossas dicas? Compartilha! Tchau, tchau!